Bora, bora, bora. Voltei, família. 878 pontos, hein? 1K já é realidade. Nossa, velho, já vai acabar o ano, mano. Faltam três, dois meses, praticamente. Caralho, velho. Minha vida tá acabando e eu não tô vendo, mano. Salve, salve. Nossa, salve. Tá alto. Tá, Mac, tá, Mac. Ah, tô só... Ó, eles estão mid-jungle-doo, tá? Mac, nós estamos mid-jungle-sup. Ei, mas vou passar visão, mano. Nós temos que ganhar esse bot aí que eu acho que o nosso ADC é D1, mano. Isso é louco. Tá de boa, tá de boa. Eu quero matar ela na Jagobotside, viu? É, porque a segunda wave eu não sei se eu vou puxar aqui. 1v1 eu ganho. O mid tem pressão. Tá, tá de boa. Sai da linha, eles não saem aqui, mano. 2v2 é nosso no mid. Ela tá ali. Se ela já tiver feito, eu tenho o bot e dá pra nós fazer playbot. Aí, ela tá aqui. Ladrão. O bot morreu? Nice. Pô, tô indo essa Ashe aí, velho. Ela tá sem heal, mas ela tem flash. Puxa essa wave aí, puxa essa wave. Ela tem heal, mas tá sem flash, é isso? Não, ela não tem heal, mas tem flash. Lembra que a Nami volta rápido. Eu posso dar TP, pode? Calma. Não precisa não. Não precisa não, não precisa não, não precisa não. Porque eu não tenho nada pra fazer mid não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Quer bater esse cara aí também? Calma aí. Pega o 3 aqui, velho. Eu posso tankar. Ó, é a V top. Peguei pro cara, não sei. A V é a top, velho. Tá sim. Ó, tá descendo o river. Tá fazendo a longa. Tem trinket e greve. Tem, eu tenho, eu tenho. Não, não tem não. Ah, tá. Mas relaxa, ele não vai invadir, não. Ele não tem pressão mid pra fazer isso. Ele não é louco, não. Se eu encontrar ele ali na jungle, eu mato ele. Morou, vou dar B. Eu vou checar de qualquer jeito, mano. Que eu não tenho pressão. Não, eu tô mid, tô mid, tô mid, tô mid, tô mid. A gente matou ela aqui, tá? Eu tô reto mid também. Ela tá aqui, 100%. Ó, pode colar, pode colar, pode colar. Calma. Ó, Evelyn, Evelyn, Evelyn. Evelyn, 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 Evelyn. Eu tenho um W. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Cheguei, cheguei. Joga um loop, joga um loop. Você achou isso aqui? Você quer puxar? Acho que eu vou tepar na cara dela, na real. Eu vou malhar agora. Não brinca não, não brinca bot não, brinca bot não. Ah, trolei, 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 trolei. O Eve tava muito grande. Eles vão resetar agora, né, no bot? Não, acho que não, tô indo. Talvez eles resetem, mas bem merda, velho. Ok. Só puxamento, só puxamento. Grave, você desce? Desce, desce. Sem spell os dois. Eu vou, eu vou na linha. Boa loop. Double. Nice no pão. Nice no pão! Eu vim tava na linha, tá? Oh, Pimp, se pá que ela tá no gol, eu acho que você parece que tem uma de boa. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Ela tava low ou tava de boa? Ela tava de boa. Ela não tem item. Faz isso aqui? Nem sei se faz, né? Já fez, Jax. Ela fez depois do gol. Cuidado aí, pega isso e sai. Tá pelo mid, eu acho. Não, não, ela deu bem, ela deu 100%. Ela tem que da B, pô. Ela fica muito atrás. Da Jbot de novo, hein, mano. Acho que o Grave vai ter ult, né? Só vou passar no mid antes. Já tem ult, já. Aquele Red Dead é game também, hein? Tem Scuttle, pô. Pra nós fazer. Tô com card do mid. Foi, 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 foi. Eu acho que ela não vai fightar, não. Vou pegar o E-Bot antes, senão vai ser... O Grave tem ult, pô. Mas a Kali tá sem flash também. A Kali tá sem ult. Não, ela tem ult, ela tem ult, Lu. Ela ultou, não. Ela ultou? Não, não, não. Pega o Red Vaz, pega o Red Vaz. Pega o Red Vaz. O bot dele está vindo aqui. Aqui, ó. Eita. Morreu, morreu. Morreu, vem. Morreu. Agora eu tô. Vai sair? Ai, troleiro. Eu tenho dois segundos pro meu E. A Ashe também deve estar aqui. Caralho, velho. Essa bolha pegou, cara. Não tem se vocês ganham isso não, hein. Ganha? Acho que ganha, se for lá. Nice, Lupão. Caralho, esse flash. Eu tava com medo do Gasparzinho, pô. A Evelyn deu um. A Gaspar não aparece ali. Ela vai top, ó. A Evelyn gastou flash nesse aqui. A Kali gastou flash também, Lupa? Eu não vi. Gastou, gastou, gastou. Essa flash e a Namely gastou. Tá, eu vou só botar, então, a Evelyn flash, 2x30. A Evelyn se pava é top, hein. Já tá lá, já. Topside lá. É bot. É bot? Que isso aí? Não faz nada, não. Não faz nada, não. Ah, os campos dela vão rachar na topside, ô, pimp. Eu vou matar. A Dan tá trolando aqui. Dá daí, tá loop. Eu vou puxar o vai mid, pô. Ele vai roubar o Bull, talvez. Já foi a Veily, foi na cara da Akali, velho. Tentou trampar com a Evelyn aqui. Que aí, aí. A Namely tá junto, mas... Eu acho que não tem ganha, não tem ganha, não tem ganha. A Akali tá sem ult. Essa mina tá sem flash. Ah, ele tem visão. Ó, Evelyn aí. Tô descendo retro. Sai pra baixo, sai pra baixo. Ih, morreu, eu acho. Não? Ficou choque? Chego tarde, mas eu chego, hein. Não faço nada aí, mano. Eu saio, eu saio, eu saio. Ah, Evelyn tá sem ult, pimp. Sem flash. Nossa, errei o flash aqui, mano. Ela flashou agora? Ah, dá pra ir, Lumpão. Piscou, piscou. Mano, tô aqui. Ela tá sem flash, essa mina. Maravilha, DG. Vou solo aqui. Acho que vocês puxam o bot, o solo aqui. Sim, a gente puxa as sides e você faz, já já o colo aí. Pô, não é por nada não, mano. Mas se tivesse, imagina um timezinho, nós três agora, Lumpão. Tá ligado, pô, greve. Eu vou montar o time com o Lupe, mano. Aí você no mid, meu amigo. Tá de boa, pô, tá de boa. Uhul. Na moral, nós ia longe. Na moral, mano. Ganhar o CBLO, eu não sei. Mas nós ia dar trabalho lá, fi. Na moral. Uhul. Quase ideia do meliente, né, velho? Ah, que isso? Tá perdido, pica, pica. Tá perdido, pica, perdido. Vou tentar faça a fight aqui, colo. Não, o Eradão vai dar o over top lá. Tô indo lá matar ele. Nossa, erra. Flash é Kali, ulti é Kali. O Eradão, Nude. O Eradão aqui é pro C. Eu morreu, velho. Ela matou a Ashe. Ah, ela matou a Ashe. Só fez dois B1 ali. Vou estar tendo a Arauta aqui já. Tá, eu vou dar BTP, ô Pimp. Ah, tá no deck. Quer soltar isso, o bot? O que você acha, Lump? Hum, bot. É bom o mid que nem é bons pra pegar. Nossa, ele é prazer um reset, o Lump. Eu acho bom você pegar, viu, Lump. Posso pegar. Cara, posso tocar a mid agora, velho? Cara, a Kali vai resetar, mas ela tem TP, tá ligado? Vou atrasar o reset dela. Vou atrasar o reset dela e a gente solta a bot, Lump. Eita porra. Não, pega a brincada aí. Fica rico, eu vou descer e a gente leva a bot na moral. Pode ser também. A gente vai levar o Pimp. É, só dá a bot. Me deixa aqui que eu... A Fiora vai descer andando. Mas isso aí é nosso. Pode lupar, não. Tem um ult pra ser. Eu não sei se essa minha tem flash. Cara, vai se foder, velho. Nosso time é imoral se a gente montar, caralho. Joga pra caralho, velho. Tá maluco, a Pop tá só sendo tomado um chest ali, velho. Não, tá, Mac. O Eradan mata ela, dá tempo de o IB, chegar na lane e matar ele, velho. Pode cair. É, o Eradan é meio over, velho. O Steel já tá tiltado, velho. Eu posso subir aqui, ó. Posso subir aqui. Tô perto, mas você meio sem ult, velho. Meio sem ult é foda. Ó, o Eradan tá dando... Ó, não vamos do que vai aquele top não, mano. A pira é que a gente não tá atrás em reset, ô, Pimp. Mas acho que isso aí é da frente lá, pô. Mano, se o Eradan ficar pra morrer pra mim, velho. Ah, vai se foda. Tanto que é a Kalitami, ô, Pimp. Ó, a Eradan tá aqui top também. Tem ult? Eu não posso ir top, eu vou bot. Eu acho que a gente... Ó, calma aqui. Tô indo com você, tô indo com você. Ela vai ter que o top sair, não é possível, não. Tcham. Tá de boa, tá de boa. Vendo o bot direto. Tidado pra não morrer antes de eu chegar. A gente tilt já tiltou, já, velho. Tô na Nami aqui, já. E aí, Ricardão. Desvia, desvia. Eita. Deixa ult, deixa ult, deixa ult, deixa ult, deixa ult, deixa ult. Ladrão. Ah, cê da puta, cara. Pegar trezentola a mais ali, velho. Pô, leva a Kalit ali, Lupão. Bora, bora, bora. Pode ser. A pilha aqui é que a gente tem que jogar pro Drake. Eu acho que a gente tem que resetar o Pimp, na real. A gente pode resetar, já. Calma aí. Não tem que resetar, não. Pô! E aí, ali. Tá, vamos resetar, jogar pro Drake. Na moral, melhor cal, mais safe. Vem cá, começa lá. Vamo lá, seguiu, seguiu a cal, seguiu a cal. Na real, não tem que resetar, não, velho, pro Drake. Ficar milionário aqui, foda-se. Foda-se de boa. Eu vou resetar aqui. Tem 700 de gold só, velho. Cê vai querer o blue ou greve? Esse aqui, acho que cê pode pegar. Não, é só pra saber, tipo, o iron que eu vou fazer aqui. Mas se quiser. Se tiver, é melhor pra você, pode pegar, pode pegar. Não, não faz falta não. Tá, então... Deixa ele aí. Faz o gromp e vamo acertar o Drake. Esse aparece só um mid na real, Pimp. Pode chover esse. Depois a gente pega esse gromp. Normalmente a gente já pega, já. A Evelyne vai aparecer. É, a Evelyne apareceu no top, na real. Esse impressionante. Caraca, cê deu vir atrasado. Vai ter uma Nami mid, viu? Ó, Lupe, vamo entrar aqui, ó. Tem um item 5. Só fazendo. Estou acertando o DG aqui, já. Eu vou resetando. Se pá que a Evelyne tá na topside aqui. Cuidado aí, Lupe. Eu vou ter que dar rolo pro topside. Vou ter no top. Vou dar B, vou top também. Pode que nem retardado aí, velho, dando a cara. Tá ligado. Se bem que ele não vai engajar você. Tem 5x, 500. Eu não queria ficar splitando com a Fiora, tá ligado? Tá ligado, correto, correto. Vai ter uma Evelyne aqui, Lupe. Vai ter uma Evelyne, sim. Dá flash ult, né, eu acho. Ó, Lupe, flashou, velho. Ele acha realmente que eu vou dar esse topside assim, velho. Eee. Oh, oh. Tô, 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 tô. Eita porra. Boa. Toei, toi, toi, toi. Ó, eu vou chavar essa daqui avançada e a gente vai dervar mid, tá? Quando alguém for responder top. Ó, a Akali vai responder top e a gente derva mid. Tem Akali mid, tem Akali mid, Akali tá mid. Ah, ajuda, guys. É, morreu. Tô na Nami, tô na Nami. Isso é o que eu tô. Eu vou matar a Evelyne, olha a Nami depois. Ii, tá. Nami flash. Alguém vem na Akali comigo? Eu tô indo na Akali, eu tô indo na Akali. É o que não dá pra pegar não, eu acho que ela tá... Ou você pega o Lupe. Leva mid. Dá visto ele levar em mid, a gente pega aquele aqui então. Ah, vai se foder, velho. Não deu nem tempo de fazer um vídeo, porra. Criação de conteúdo. Nossa. Tu é louco. Valeu, Grevzinho, brabo. Billy, Lupe, Fint, Grev, Pog do Frog e do Drog, mano. Eu tô indo pro Brasil. Nossa, eu tenho uma extra arte que eu já vi na minha vida. Caralho. Vou mutar aqui, valeu, rapaziada. Tá ali. Valeu, valeu. Fica aí junto aí. Nois, nois, nois. Passar um adzão, rapaziada. Curtiram a comunicação, Raelo? Caralho, nós brincou, hein, mano? Nós brincou, hein? Essa live aqui tá foda, porra. Na moral, se falar que vocês não estão sendo prestigiados pra ver essa live, meus amigos, a gameplay tá on. Passar aquele adzão da massa. Xisque. Passar aquele adzão da massa. Passar aquele adzão da massa. Passar aquele adzão da massa.